Oi pessoal, muito boa tarde! Estamos no Central Supermercados e você compra leite pantalate por R$ 4,39 e mais nada, unidade litro. Tem todos os tipos, viu? Tem o integral, tem o desnatado e também tem o semidesnatado. E aqui no Central você tem que aproveitar porque a variedade de leites é incrível. A gente está mostrando promoção para você, mas você encontra muita variedade. Sabe o que também está na promoção? Tem leite ninho na promoção, R$ 15,98, o ninho tanto integral como o mais nutritivo que é o instantâneo. Tudo R$ 15,98. Tem oferta em Nescau para você também, tá? R$ 5,99, aproveite. São muitas as ofertas, ó, você está vendo aí, aí é para comprar em dobro, R$ 10,98. Se fizer as contas, compensa. Tem também achocolatado da Orsi por R$ 3,99. Tem creme de leite, tem leite condensado na promoção, mas sabe o que também tem? Tem um açougue recheado de ofertas. Está preparado? Porque só o Central tem ofertas como, por exemplo, coxão mole por R$ 38,88. Tem a 100 por R$ 30,90. Tem costela minga por R$ 19,98. Tem pernil suíno por R$ 12,98. Tem asa de frango por R$ 9,99. Tem fraldinha por R$ 29,95. Picanha! É picanha frigol ponto. É aquela que já vem fatiada para você colocar na airfryer ou fazer na churrasqueira. Por R$ 39,98. Tem também linguiça toscana sabores grill. Também na promoção por R$ 15,95. Só R$ 15,95. Já já vou falar preço de arroz. Estou aqui, já vou falar. Mas antes, deixa eu também dizer para você que você encontra panceta suína por R$ 18,68. Tem costelinha suína por R$ 18,97. Tem lombo suíno por R$ 18,98. Tem filé mignon suíno por R$ 18,99. Tem bife de fígado, na verdade, por R$ 15,97. E também coxa com sobrecoxa. Peito de frango também na promoção. Pernil suíno na promoção para você. E bisteca suína na promoção, além de várias outras carnes com a qualidade do central. Estamos no arroz. Vamos começar mostrando para você. Temos, eu só quero saber de arroz, abaixo de R$ 20,00. Em outro, nem falo o nome. Arroz e Viera, R$ 15,90. Só R$ 15,90. Empório São João, R$ 19,98. R$ 19,98. Aí a gente vem aqui para o Safra Sul, que está custando só R$ 19,90. R$ 19,90 Safra Sul Premium, viu? Por R$ 14,90 você pode levar o arroz Aene. Arroz Aene só R$ 14,90. Por R$ 17,70 tem o arroz Ubirama. Arroz Ubirama R$ 17,70. R$ 18,90 ao pateco tipo 1. E R$ 17,90 você vai pagar do Medianeira, o arroz Medianeira. Ó, só para você saber, tem oferta em açúcar. Só para registro, você também encontra no Central. E no setor de hortifruti do Central, hein? O setor de hortifruti está cheio de oferta. Excelente! É para você vir correndo. Tem limão por R$ 1,35. Tem melancia por R$ 1,96. Tem mexerica pucã por R$ 2,77. Tem também mangatome por R$ 4,88. O abacaxi pérola por R$ 5,79. Tem repolho por R$ 3,89. Cenoura por R$ 3,78. Chuchu ou beterraba por R$ 2,97 apenas. Está todo mundo comprando no Central. Você está perdendo tempos a gastar combustível, procurando economia por aí. Aqui sim o seu dinheiro rende mais. Tem mandioca por R$ 2,46 e batata doce roxa por R$ 1,95. Essas são algumas das ofertas do Central para você aproveitar nesse super final de semana. Deixa eu falar um pouquinho de outras ofertas que você também encontra aqui na loja. Só para você ter uma ideia de como compensa e vale a pena você vir comprar no Central. Tem molho de tomate e elefante, por exemplo, a R$ 4,98. Tem molho de tomate e pomarola por R$ 2,09. Tem maionese quero de meio quilo por R$ 4,99. Molho de ketchup Hellmanns R$ 9,85. Tem vinagre, tem palmito, tem tempero pronto. Tudo isso para você na promoção. Mostarda, bolacha passatempo, cereal Nescau. Nossa, quanta coisa boa, viu? Você tem que aproveitar mesmo e vir comprar no Central. E eu já estou aqui no setor de bebidas para falar para você preço de cerveja. Vamos lá? Começando aqui, porque tem Império na promoção para você R$ 2,39. R$ 2,39 é o preço da Império. Cerveja Tiger R$ 2,79. E descendo tem a Belco por R$ 1,79. A Conte Zero Grau está R$ 2,39 se você comprar a Vulsa. Caso você compre o pack com R$ 1,18, você vai economizar R$ 0,30 por unidade e compra o pack com R$ 1,18. Voltando às ofertas, tem a Amistel Ultra para você por R$ 2,99. E a Bavária por R$ 1,99. E tem a Aizemba Mini por R$ 2,79. Subindo tem a Aizemba por R$ 3,69, a Amistel R$ 2,89. E também temos aqui em cima a Munho Real R$ 2,49 e R$ 2,99 a Devassa. Dá uma olhada no preço da Heineken. Só o Central tem esse preço para você. Você encontra por R$ 3,99. R$ 3,99. Escuta essa Aizemba é diferente aqui. É a Pilsen Unfiltered. R$ 3,69. R$ 3,69 é o que você vai pagar também da Aizemba Pilsen Unfiltered. Olha que bacana. Eu falo, é novidade, você encontra no Central. Tem a cerveja original por R$ 3,39. Tem a Skol por um malte por R$ 2,39. Você encontra também a Antártica por R$ 2,29. Tem Brahma por R$ 2,59. Tem várias long necks e cervejas artesanais para você também na promoção. E você tem que aproveitar. Eu vou aqui passar pelo setor de limpeza e vou depois com você mostrar a oferta do Guaraná Antártica que está sensacional. Aqui no setor de limpeza eu vou começar mostrando o Omo Lavagem Perfeita. Só R$ 17,98. R$ 17,98. Esse você ganha grátis 150 gramas. Rende 20 lavagens do Omo Lavagem Perfeita. Mas tem mais. Tem outros tipos de sabão em pó. Tem aquele que você gosta na promoção. O Surf por R$ 8,99. Aqui em cima. Eticsan IP. É bom. É do bem. É IP. R$ 13,98. Tem o Comfort também em pó caso você queira por R$ 21,90. A gente já te mostrou o Omo. Tem o Omo Cachona. Olha a Cachona do Omo. R$ 26,98. E está mais barato aqui. Não está nem na promoção. Mas está mais barato e compensa. Compensa. Compensa sim. Isso é uma opinião pessoal. R$ 25,90 brilhante. Tem detergente na promoção? Temos R$ 1,89. Por isso que eu gosto de vir aqui. Eu leio alguns preços. É verdade. Mas muitos eu descubro com vocês. E no setor de limpezas ainda. O Lucas pode continuar. Só mostrando aqui o corredor. Você vai encontrar a maciante Comfort a partir de R$ 7,99. Tem desinfetante Sanol por R$ 5,85. Água sanitária 2 litros por R$ 4,89. Tem toalha de papel Sorela por R$ 4,49. Tem papel higiênico na promoção. Duas marcas inclusive. Dois tipos inclusive. Tem o limpador multiuso UAU. E também o limpador perfumado por R$ 3,95. Tem shampoo, tem sabonete, tem pasta de dente, tem escova de dente. Tudo isso na promoção para você. E tem toda a linha Junina também que você encontra aqui no Central. Eu estou aqui na frente dos caixas. E ó, sexta-feira o pessoal está aproveitando para comprar. Porque eu quero falar tanta coisa. Também tem refrigerante. Claro que tem refrigerante na promoção. Assim como tem ração na promoção. Tem fralda na promoção. Tudo isso você encontra sempre na promoção no Central. E eu vou mostrar para você esse kit aqui do Guaraná da Antártica. Que compensa muito. R$ 5,99. Você leva 2 litros. Só que embalagem de 1 litro que faz render mais. Ó, Energético Monster está custando R$ 6,99. Viu? Só R$ 6,99. Faz o seguinte. Eu vou terminar para o lado de cá. Porque o lado de cá tem mais gente. Está todo mundo comprando. Todo mundo aproveitando para economizar. Então faz o seguinte. Nesse final de semana aproveite as ofertas. E faça como todo mundo. Venha de Jaú. Venha da região. E economize onde o seu dinheiro rende mais. Vem para o Central. Ah, peraí. Parabéns para Adalberto. Que veio receber o prêmio dele. Aliás, você quer comprar, ganhar e participar e brincar com a gente? Tem a nossa liga no Cartola FC. E aí o Adalberto veio. Essa semana ele esteve aqui no Central. Veio retirar o kit churrasco dele. Levou Heineken e carne para fazer o churrasco. Parabéns para Adalberto. Que foi o melhor cartoleiro da nossa liga no último mês. No mês de maio. Esse pessoal aqui está aproveitando. Está fazendo o dinheiro render. E você? Vai perder tempo procurando por aí? Vem para o Central. Seu dinheiro rende mais aqui. Bom final de semana e boas compras. Vem para o Central. Vem para o Central. Vem para o Central. Vem para o Central.